Bom, no outro vídeo eu estava explicando como fazer um furo aqui no piso sem desviar. Está aqui, feito o furo, como os outros dois eu aproveitei a parte do rejunte. E agora eu vou passar uma informação super importante, que é na hora de introduzir a caixa de... Que caixa, o animal? O armário para colocar pasta de dente, escova. O que acontece? A galera tem mania de colocar o primeiro parafuso e fixá-lo. Não pode ser feito dessa forma, porque o que acontece? Dessa forma, deixa eu pôr aqui o primeiro parafuso. Se você apertar até o final, qualquer variação, qualquer variação daqui, ó. Dei só uma embeçada, vamos supor, dei três filetes centrais. Você tem que dar só uma embeçada em todos, todos, ó. Dei uma embeçadinha em um, vou pegar outro parafuso. Vou fazer o quê? Dei uma olhadinha aqui, olhei pelo furo. Coloquei o segundo, maravilha. Agora vou caçar o terceiro aqui. E... Achar ele. Maravilha. Feito isso, todos agora estão já alinhados, ou seja, se tiver uma pequena variação, você tem como que chamar o parafuso, ele acaba chamando para os centros. E você consegue ter uma fixação perfeita. Tá entendendo? Jamais queira apertar um, para depois colocar os outros parafusos. Isso é uma regra que vale para vários e vários itens, coisas que você for fazer no teu dia a dia. Até no teu trabalho. Tem gente que tem essa mania, aperta de um lado, até peça que eu trabalho na área de usinagem e é isso aí, ó. Perfeito. Eu vi que a furação saiu, de repente, uns 5, 10 de milímetro, 6 pelo olhômetro. Mas, como foi feito esse procedimento de dar só uma embeçadinha em cada parafuso, tá aí. Maravilha. Um abraçãozão, até o próximo vídeo. Não esquece aí de dar um, aquele, papo firmezinho, sabe como é que é, né? Conhecido como like. Aquele, valeu. Um abração. Até o próximo vídeo, que eu agora me estou inspirado e vou fazer vários e vários e vários vídeos. Valeu. Tchau. Tchau.